Fala pessoal, Breno aqui. Vamos bater um papo hoje bem interessante. Eu espero que o que eu digo aqui faça sentido e pelo menos ajude você de alguma forma, tá? Se ficar algum barulho externo e tal, peço perdão. Infelizmente, quando eu começo a gravar algum conteúdo aqui, passa pambonheiro, passa galera do solvete, passa caminhão, passa carreta, passa cachorro, passa tudo. Mas vamos lá. O que eu quero compartilhar é o seguinte. Você já leu um livro que tem uma frase muito complicada, muito difícil e que você leu uma, duas, três vezes, quatro vezes, não consegue entender o que é que você faz. Você desiste. Você passa para um próximo livro, você adianta uma página. Outro ponto é que você encontra um obstáculo qualquer na sua vida e que você começa a dizer que é muito difícil, que é complicado e que você consegue fazer com que seu cérebro entenda que isso realmente é algo impossível para você. E o que é que você faz? A maioria das pessoas fazem. Elas desistem. Elas passam a página, elas deixam aquele obstáculo de lado e tentam algo mais fácil. O que é que acontece? Nós estamos vivendo num mundo que está surgindo muitas facilidades. Ótimo. Mas também faz com que as pessoas se tornem pessoas mais frágeis. Pessoas que não tenham mais essa busca de ser uma pessoa aguerrida. Uma pessoa que, quando vê aquele obstáculo, ela diz, cara, eu só vou sair daqui quando eu passar disso. Então, se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, se você se enquadra um pouco dentro desse aspecto que eu mostrei, é muito fácil a gente estar ganhando coisas, a gente está evoluindo e quando encontra esse obstáculo, a gente não sabe encará-lo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Seja uma pessoa incomodada. Não seja uma pessoa que vai na multidão, junto da multidão. Seja uma pessoa que, quando você olhar uma frase que você leu uma, duas, três, quatro vezes, cinco vezes, não entendeu, você para e pensa. Cara, se o cara há milhares de anos, muitas vezes, a gente pega frases aí de milhares de anos, e que não conseguimos entender. Muitas vezes a gente pega fórmulas, como Pitágoras, que descobriu, cara, descobriu uma fórmula de resolver um problema e você não consegue, três, quatro, cinco mil anos após a descoberta de uma fórmula, ou daquela escrita, você não consegue entender, você não consegue aplicar, ou seja, você percebe o nível que estamos, como é que um cara conseguiu descobrir algo, ou seja, sai do zero para algo e você não consegue aplicar esse algo. Então, seja uma pessoa aguerrida, seja uma pessoa incomodada. Quando você vê uma fórmula, quando você vê uma frase que você não entende, que você não consegue, você para e diz, cara, se esse cara conseguiu descobrir isso, se esse cara há tantos anos atrás conseguiu falar isso, eu não consigo entender isso, diga, eu vou entender isso, eu vou aplicar isso e eu vou superar isso. Nunca deixe esses obstáculos, nunca deixe esses obstáculos. Coloque na sua vida que você tem que superar e que você vai conseguir superar e não desista. As pessoas hoje que têm sucesso são aquelas pessoas não que conseguiu coisas fáceis na vida, são aquelas que quando tiveram as dificuldades, elas no lugar de baixar a cabeça, passar para outra coisa, desistir, elas batalharam, elas correram atrás. Então, quando você vê uma pessoa que está lá na frente, lá em cima, bem sucedida, não é porque ela conseguiu as coisas fáceis, é porque no momento que ela deveria, que ela poderia desistir, ela não desistiu. Ela decidiu lutar, conquistar e o fez. Então, espero que você consiga capturar, um pouco dessa ideia e que te ajude de alguma forma, beleza? Então, viu um obstáculo, viu algo que é difícil, bata no peito e diga, eu vou conseguir superar isso. Valeu, galera!